Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Keila Leão e é um prazer imenso ter você aqui comigo. Gente, hoje eu vou falar sobre um tema que eu acredito que ele traz, assim, angústia, cansaço a muitas pessoas. E que tema é esse? É o estresse. Hoje eu vou trazer algumas dicas, algumas sugestões pra você de como se desestressar. Isso mesmo. Como você pode fazer pra se desestressar? Como ficar em paz com seus pensamentos, tá? Então, primeiro de tudo, você precisa saber identificar qual é o problema que de fato está incomodando você, né? Então, qual o problema que você precisa resolver pra parar de se incomodar? Este é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é que você precisa, você encontrou o problema, você parou, sentou e pensou. Eu vou resolver o que de fato está me incomodando. O que que tem trazido angústia e péssima qualidade de vida pra minha vida? Então, você precisa parar nesse exato momento pra analisar isso. O que é que está te trazendo angústia? O que é que está sobrecarregando a sua vida? O que é que está dificultando a sua vida? Então, para agora e pense. O que está te trazendo angústia? Você encontrou? Você definiu bem isso? Então, agora você precisa se perguntar. Existe alguma coisa que eu possa fazer pra resolver esse problema? Porque, entenda uma coisa, se você ficar culpando as pessoas por uma coisa que lhe incomoda, você não pode mudar a outra pessoa. Mas tem uma pessoa que você pode mudar e que pode resolver muitas coisas na sua vida. E essa pessoa é você. Então, para um pouco e analise. O que está te incomodando agora? Se essa coisa que está te incomodando, você pode resolver, cabe a você, é algo que um comportamento seu pode mudar, maravilha. Se a resposta que você deu pra essa pergunta que você acaba de fazer for sim, foque em fazer o que você pode fazer pra melhorar a situação. Se você tem tudo em suas mãos pra resolver o seu problema, então agora, meu amigo, para e foque em resolver esse problema. Mas se a resposta for não, então deixe esse pensamento ir. Deixe esse problema que está te incomodando passar pela sua vida. Eu já expliquei aqui em alguns vídeos que nós somos uma casa de hóspedes e vamos sentir diversas emoções ao longo de nossa vida. A tristeza, ela vai vir, receba ela. Receba ela com honra, receba ela até com alegria, porque ela está trazendo alguma lição pra você. Ouça a lição que a tristeza está trazendo pra você nesse momento. Aprenda com essa lição e deixa ela seguir o caminho. Não abraça a tristeza e gruda nela e fica namorando com ela, não. Deixe a tristeza seguir o caminho, aprenda a lição que ela trouxe. Assim como a alegria, ela vai vir. E tem muitas emoções em nossa vida que são cíclicas. Então deixe esse problema seguir adiante. É maior do que você, então não tem solução, você não pode fazer nada por isso. Apenas permita que ele vá. Remoer algo que está fora do seu controle não gera mudança, só faz criar ansiedade e tirar de você sua qualidade de vida. Então não permita que nada faça isso. Não permita nem por um segundo que algo que você não tem solução, que está fora da sua competência, que está fora da sua habilidade. Tem coisas, nós amamos muitas pessoas em nossa vida, mas às vezes essas pessoas escolhem serem felizes e ter uma vida miserável. Você não pode alterar a escolha da pessoa, ela faz uma escolha. Então a única coisa que você pode fazer é permitir que a pessoa viva como ela escolheu. Permita que isso siga. É um fluxo, tem que passar. Então permita que passe. Tá? Então para você ficar em paz com seus pensamentos, você precisa seguir esse passo a passo. Descobrir o que te incomoda, se perguntar se você pode resolver, se você pode então tomar a atitude, não protelar, tomar a atitude para viver melhor. E se você não pode fazer nada, simplesmente deixe que esse problema passe e siga seu curso. Você não tem nada a ver com isso, você não vai resolver esse problema. E principalmente se esse problema for de outras pessoas que você está querendo resolver. Então não. A cada um você é rei da sua vida. Cabe a você resolver os seus problemas. Deixe que cada pessoa seja o rei e a rainha do seu viver. O máximo que você pode fazer é orientar as pessoas quando elas te convidam a orientar. Caso contrário, não se meta. Um beijo da sua professora. E te vejo no próximo vídeo. Quero convidar você a vir aqui se inscrever nesse canal de pessoas inteligentes que escolhem ter uma vida feliz e abundante.